Vocês receberam esse papelzinho aqui, essa daqui é a oração dizimista, a qual nós vamos estar fazendo juntos. E a gente pode então começar, Senhor, fazer que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua vontade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom é que exigir paz, saúde, amor, prosperidade e bens. Ajudar-me a contribuir com liberdade e justiça, tirar todo o egoísmo do meu coração. Amém. Ok, podemos acertar agora. Só para falar uma coisa, hoje a missa, a liturgia, é por conta da pastoral do dízimo, nós temos o nosso dízimo ali atrás. E às vezes a gente fica perguntando assim, mas o que é essa diferença, por exemplo, eu dou minha oferta na missa, eu dou minha contribuição ali na missa e tudo mais, qual que é a diferença entre a oferta e o dízimo? Olha, a oferta, muitas vezes você traz aquilo que você tem na mão, ou aquilo que você tem, trouxe de casa, ou aquilo que às vezes você não tem, tá certo? Ou seja, e você dá então na oferta e ela sim ajuda a igreja sem problema nenhum. Mas o dízimo, ele é mais um compromisso. Ele é um compromisso no sentido de que, ou seja, eu, como uma ovelha, né, desse grande rebanho, eu também quero contribuir para que esse rebanho continue sempre junto, para que ele sempre tenha um pastor, para que tenha sempre alimento, não só para este rebanho, mas para outros rebanhos. Ou seja, isso é o que é realmente o dízimo, o dízimo é uma extensão. E essa oração, ela é muito feliz quando ela fala assim, ajudar-me a contribuir com liberdade e justiça. Ou seja, nós somos livres para poder dar aquilo que quiser. A igreja não nos obriga a nenhum valor fixo. Mas, ou seja, essa contribuição nossa, ela é importante. Ah, mas não está sobrando dinheiro para eu poder contribuir. E essa aqui vai ao meu testemunho, ou seja, o dízimo não é aquilo que sobra, mas é aquilo que eu me comprometo a fazer. Eu fiz uma vez, muito tempo atrás, ou seja, eu estava com um problema, uma dificuldade financeira. E eu parei então de, falei assim, eu não vou contribuir com as coisas da igreja, porque eu estou apertado. E o aperto não passou. E aí, ou seja, eu fui lá e arrumei um outro emprego, um part-time, está certo? E o aperto, eu estava entrando mais dinheiro, e o aperto não passou. Aí um dia, numa oração, eu falei assim, eu passei justamente na parte, lá em... Em Malaquias, é Malaquias, né? Que, ou seja, vai falar justamente sobre o dízimo. E eu estava refletindo naquela passagem, eu resolvi fazer uma experiência com isso. Eu falei assim, quer saber? Ou seja, mesmo estando apertado, eu vou contribuir com o dízimo. Mesmo com o pouco que eu tenho. Não muito tempo, ou seja, eu estava cansado de fazer aquele part-time, eu larguei o part-time. E eu continuo a coisa, e eu não fiquei rico. E eu não fiquei cheio de coisa, eu não comprei um carro novo, eu não comprei uma casa nova. Mas, contribuindo com o dízimo, o dinheiro não faltou. Não sobrou, mas não faltou. Ou seja, essa é a experiência que o senhor pede para que nós possamos fazer. Certo? Que a gente faça essa experiência. E você contribua com o pouco que você acha que pode contribuir. Certo? Ou seja, aquilo que você pode contribuir, você contribua. Por semana, a cada quinze dias, por mês. Nós temos o sistema online. O sistema online é uma beleza, certo? Porque, por exemplo, eu não gosto muito de andar com o dinheiro no bolso. Não sei se aqueles que me conhecem. Então, ou seja, sabe que eu não mando muito com o dinheiro no bolso. Até um amigo meu, uma vez, no Brasil, falou comigo assim. Rapaz, você tem que andar com o dinheiro no bolso. O cara te assaltar, se ele tiver dinheiro no bolso, ele te dá uma surra. Eu não posso fazer nada. Você não manda dinheiro no bolso mesmo. Nunca andei nem no Brasil. Mas sempre andei com cartão. Ou seja, então, eu... Se ele assaltasse, ele ia acabar ficando com dó de vir e não dando dinheiro. Mas, então, ou seja, o que é bom, está certo? Ou seja, essa contribuição online. Porque, assim como você recebe seus pagamentos e tudo mais, vai lá, debita na sua conta, te avisa alguns dias antes que vai debitar e fica tranquilo. Está certo? Ou seja, eu tenho minha contribuição online. Outras pessoas que eu conheço têm essa contribuição online. Ou seja, realmente é uma maravilha. Até agora, na época, tem até um papelzinho ali falando assim. É até verão e tudo mais. Ou online giving e tudo mais. Porque, às vezes, a pessoa vai para o verão, viaja e acha que Deus também entra de férias. Mas, ou seja, não entra. Então, ou seja, a gente está sempre lá, mesmo nas férias. E aí, a gente pode fazer essa contribuição com a nossa paróquia para que a gente possa continuar. aqui, ou seja, nessa igreja aqui embaixo, com esse arzinho condicionado, né? Que é bom, né? Às vezes, as pessoas, teve uma pessoa que falou comigo, assim, hoje de manhã, assim, nossa, mas está fresquinho aqui, né? Eu falei assim, ainda bem, né? Porque Deus é essa louca, o Pá falou, né? Ou seja, então, ainda bem que está bem fresquinho. Mas que a gente possa ter, está certo? Continuar mantendo essa obra, porque depende realmente de nós. Então, essa é aquilo que a gente pode fazer. A mesa do dízimo fica lá atrás, na placa da pastoral do dízimo. Se você não é cadastrado e gostar de se cadastrar, fique à vontade, as meninas estão lá para poder receber a sua contribuição, está certo? Pode, eu te garanto que é uma experiência excelente que vocês vão fazer. Meio. Uma salva de paus para o Diáculo, obrigado. Obrigado pelo testemunho, Diáculo. Realmente, nossa igreja não promete prosperidade, mas a palavra fala de não faltar. E estando em comunidade, isso é ainda maior, essa promessa de Deus, de não faltar. E que nós estejamos atentos, claro, às necessidades uns dos outros. Lembre-se de dar. Deus nos deu tudo, sempre nos dá. Então, por favor, vá à nossa barraca do dízimo lá no fundo, tá bem? Obrigado, Alvo, mais uma vez.